E aí, Flo? Hoje você fala diferente, te ativo, estou animado. Mas antes, vamos orar? A confusão tabernáculo, tá certo. Quebra. É o vlog do Flo. É a eternidade. E eu dei a quebra, o ovo encaide. Jô que veste, Jô que veste, desculpa. Teve a reconstrução dos mundos cheios da lei. Olha o que é 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 que é. Ele foi um homem muito legal, mas também que ele teve várias falhas ao decorrer da vida dele. E mais do que isso, Deus, porque o Senhor nos insere na sua história. A gente teve que fazer a linha temporal de todo o Antigo Testamento, dividido em quatro grupos. Acho que era quatro grupos. E foi mais uma diaba. O FPS de hoje foi maneiro, o grupo 3 mandou muitos outros cartazes muito feios. Nota 2. O arte ataque tem que crescer, evoluir, investir aí. Para de ficar assistindo série de dorama. Vai desenhar. Aprender uma habilidade física. Em amor eu digo isso. Oi, Flores. Gente, por favor, venha um sirvi no rano pessoal do flow, tá? Não fique esquentando caldeira no auditório. Ó, como a Bianca disse, não fiquem segurando caldeira. Esquentando caldeira lá. Versículo da semana. Quanto a você, sua casa, seu reino, estejam sempre diante de mim. E o seu trono permanecerá um para sempre. Qual a outra FDS? Backstage? Exatamente. A gente tá aqui já no backstage, no flow, preparando tudo. Sem cadeira ainda. Sem cadeira. Não vai ter cadeira hoje. Mentira. Não. Que isso? Ele tá sabendo muito. Que isso? Ele táchando muito. 3, 2, 4. 40, 42, 43, 44, 43, 44. Você pode perder parou21 Jesus. 40, 39, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, gostaroni E existe um princípio no mundo espiritual. O princípio é o seguinte, quanto mais sede você tem do Espírito Santo, mais você recebe. É muito verdade que às vezes o seu desespero pela presença de Deus vai parecer até loucura para a pessoa que está do teu lado. E na verdade, crente que é faminto de verdade, você vai se parecer um pouco estranho. Ah, Ére, não concordo. Ah, é? Fala lá para Bartimeu que ficou berrando. Jesus, lembra dessa história? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. E a galera começa, ei, Bartimeu, fica quieto. Tem gente que vai tentar calar o teu clamor. Às vezes na tua família, às vezes na tua escola, às vezes onde você está inserido. Mas para você manter o teu coração em chamas por Jesus, você tem que diminuir a necessidade de aprovação da sociedade e colocar a tua necessidade de aprovação em Deus. Agora que a gente está indo para o Fornalha. A gente está indo para o Fornalha. E aí Lava-me Lava-me Com o teu sangue Espírito Santo Faz morada em meu coração E aí Lava-me E aí E aí E aí E aí Sabe o que eu aprendi hoje? Uma coisa importante Tem gente perdida dentro de casa Igual a Dracma perdida